Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2020 da Unifesp. Eu vou fazer agora a questão número 11. A questão diz assim, um foguete de massa M partiu do repouso da posição A no solo horizontal e subiu verticalmente monitorado por um radar que o seguiu durante determinado trecho do seu percurso, mantendo-se sempre apontado para ele. A figura 1 mostra o foguete na posição B a 8.500 metros de altura, com a linha que liga o radar a ele, inclinada em um ângulo α igual a 1 radiano em relação horizontal. Para acompanhar o foguete no trecho AB, o radar girou ao redor de seu eixo horizontal que passa por ele, com velocidade angular média de 0,02 radiano por segundo. Um pouco mais tarde, ao passar pela posição C, com velocidade de 4.600 km por hora, o primeiro estágio do foguete, de cor azul nas figuras, de massa M sobre 3, desacoplou-se do restante do veículo. Imediatamente após o desacoplamento, devido à ação de forças internas, a velocidade escalar do primeiro estágio foi reduzida a 3.000 km por hora, na mesma direção e sentido do foguete, no trecho AB, conforme mostra a figura 2. considerando a massa total do foguete, M constante, calcule a velocidade escalar média do foguete em metros por segundo no trecho AB da sua subida vertical. Então, o que a gente tem? Que durante o trecho AB, o radar, ele fez, ele executou um movimento circular. No entanto, se a gente olhar aqui, ele estava apontado aqui na horizontal e ele foi fazendo esse movimento aqui. E ele disse que esse movimento tem um ângulo de 1 radiano. Quando ele fez esse movimento, o problema disse que ele executou uma velocidade de 0,2 radiano por segundo. Então, o problema na letra A quer a velocidade escalar do foguete em metros por segundo no trecho AB. Se a gente for usar os dados que o problema deu, ele disse que a distância entre AB é igual a 8.500 metros, como está escrito aqui. Porém, eu preciso do tempo que ele demorou para percorrer essa distância para calcular a velocidade. Então, o que acontece? Se eu usar o radar como parâmetro para calcular o tempo entre os pontos A e B, eu tenho o seguinte, olha só. Para o radar. Ele disse que a velocidade angular do radar é 0,2 rad por segundo e o ângulo é de 1 rad. Então, eu posso fazer isso aqui, 0,02 rad por segundo é a velocidade angular. E o espaço angular que ele percorreu é de 1 radiano. Então, eu acho o tempo, lembrando que velocidade angular é a variação do espaço angular sobre a variação do tempo. Então, eu sei que o ΔT vai ser ΔΦ sobre ω, ou seja, ΔT vai ser 1 dividido por 0,02. Isso vai me dar 50 segundos. Aí, agora que eu sei o tempo, que aqui é 50 segundos, eu consigo calcular a velocidade usando velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. Então, a velocidade vai ser 8.500 divididos por 50. Isso vai me dar 170 metros por segundo. Beleza? Agora, a letra B, ela fala assim, a velocidade escalar média vc do foguete em metros por segundo sem o primeiro estágio imediatamente após o desacoplamento ocorrido na posição c. Então, se a gente for pensar, usar essa figura aqui, a gente pode ter o seguinte, deixa eu copiar essa figura aqui. Aqui, a gente tem duas situações. Eu posso dividir isso aqui da seguinte maneira, um antes e um depois. Antes, todo mundo tinha massa m e velocidade de 4.600 km por hora. Quando ele se separou, a parte de baixo, em azul, ficou com velocidade de 3.000 km por hora e m sobre 3. Se essa parte aqui é m sobre 3, essa aqui é o quê? 2m sobre 3. Porque se eu somar com m sobre 3, vai dar m. Então, usando a conservação da quantidade de movimento, ou seja, o quê de antes tem que ser igual ao quê de depois, eu vou ter a seguinte situação. m vezes v é igual a m vezes v mais m vezes v. Eu posso dizer que é velocidade do foguete, né? E velocidade do estágio. Vou botar assim. Então, vou botar aqui, ó. Aí, o que acontece? Vai ficar m vezes 4.600 é igual... Como eu estou falando do foguete, eu estou falando desse cara aqui. vai ficar 2m sobre 3 vezes a velocidade do foguete, mais m sobre 3 vezes 3.000. Como todos os termos têm m, eu posso simplificar. Então, vai ficar assim, ó. 4.600 é igual a 2 terços da velocidade do foguete, e mais, simplifiquei aqui, 1.000. Então, a velocidade do foguete vai ser... Vou botar assim, 2 terços é igual a 4.600 menos 1.000. Então, a velocidade do foguete vai ser... 3.600 vezes 3 divididos por 2. Eu sei que a velocidade do foguete vai ser 5.400 km por hora. Mas, cuidado, porque ele quer em metros por segundo. Então, eu tenho que dividir por 3,6. E aí, isso aí vai me dar 1.500 metros por segundo. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Abraço.